E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Hoje é segunda-feira, é o dia que eu crio a missão da aeronave que eu vou usar. No caso aqui, essa que está na sua tela aqui, o F-16C Viper. Geralmente eu crio a primeira missão, para ter uma noção para vocês como se cria, lá no mapa do Cáucas. Por isso, deixa eu carregar ele aqui rapidinho para a gente encurtar o vídeo. Beleza, estamos no... Acho que aqui vai dar, deixa eu ver, deixa eu mudar essa tela aqui. Beleza, vamos usar essa área aqui para criar o nosso vídeo de reabastecimento. Deixa eu começar com... Salvando aqui. Salvar, vamos colocar teste. Teste... Teste... Teste 01. Beleza, vamos colocar... Vamos começar com o avião-tanque. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Vamos dar o nome de... Refueling... Refueling... Ele vai ser um ace. Vamos dar o nome dele de... Revo... Sugestivo, hein? Control-C... Control-V... A altitude aqui, vamos colocar... 19... Beleza... Essa velocidade eu vou deixar. Vamos aproveitar e configurar o tacão aqui. Vamos deixar... O famoso 11. Só que eu vou trocar aqui pelo Y. E aqui já está o nome dele. Beleza. Isso aqui é o comecinho. Deixa eu conferir. Então... Revo... Refueling... Ace... Ah, é. Vamos trocar o nome dele de Shell. Vamos colocar Arco. Problema não. Vamos montar de novo. Vamos conferir. Ah, é. Deixa eu já aproveitar e pegar o rádio aqui. O rádio vai ser 251. 251. É o rádio dele. Depois nós vamos entrar lá na missão para conferir. Então, o rádio é 251. O tacão dele vai ser 11Y. 11Y. Beleza. Agora vem a cereja do bolo. Vamos colocar o primeiro A-Point. Bem aqui. Ops. Vai. Primeiro A-Point bem aqui. E o segundo, eu vou colocar mais ou menos aqui. Só medir aqui para ver se tem 50 milhas mais ou menos. Beleza. 50 milhas. Beleza. O primeiro A-Point nós vamos colocar na velocidade de 380. E o A-Point 2 também vai ser 380. E o A-Point 2 também vai ser 380. que é essa aqui, o Race Track. O Race Track funciona o seguinte. Entre o A-Point 1 e 2, ele vai fazer esse aqui, com o mouse. Vai lá e volta. Vai lá e volta. Em relação ao A-Point 1 e 2. Então, ele sempre vai estar em uma reta para lá, em uma reta para cá. Em uma curva aqui, em uma curva aqui. Para facilitar a nossa vida. Se eu colocar ele em círculo, quando você entrar em contato, ele vai fazer um círculo em torno do A-Point mais próximo que ele estiver. No caso aqui, se eu pegar ele aqui no meio, quando ele chegar aqui, ele vai ficar fazendo um círculo aqui. Na verdade, ele vai fazer o círculo onde eu determinar. Desculpa aí, pessoal. Falando besteira aqui. Então, vamos colocar Race Track. E essa velocidade aqui vai ser de 380. Race Track, 380. Salvar! Vamos conferir. A-Point 2, 380. A-Point 1, é Tanker. E mais uma órbita. Esse aqui pode deixar 379. Não tem problema, não. Ele já mudou uma coisinha ali. E aqui, vamos colocar 430. Vamos conferir o Takan. 11Y. Beleza. Depois, entra lá dentro da aeronave e confere. Qual que eu estou sem o trequinho, filho? Vou ter que fazer um gato lá. Agora, vamos colocar nessa aeronave. Eu aprendi um negocinho. Aprendi não. Esse recurso eu tenho faz tempo. Quer ver? É de... É de... É de... Você não. É... Cap. F16. Beleza. Vamos editar esse aqui. Tem de ser... Play. Vou colocar o meu. Félix. Ctrl-C. Ctrl-V. Vou colocar ele bem nessa posição aqui da pista. Bem aqui. Reload. Ele vai começar aqui. Só ver um negócio aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Bem aqui. Ele vai começar bem aqui na missão. E aqui, nós vamos colocar o número que eu gosto. 25. Ninja. Vamos trocar esse layout aqui. Não é do meu esquadrão. Samurai. Já tem um preset que eu deixei salvo aqui. Cadê? Esse aqui não. Pera aí. Vou salvar esse aqui. Cadê o preset? Preset. Preset. Cadê o preset? Ou esse aqui era outra coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Treino. Esse preset aqui. É esse aqui. Vamos decolar com esse aqui. Vamos salvar aqui. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Observe aqui que eu estou com 12 mil libras, né? Geralmente, o tanque interno é mais ou menos em torno de 7 mil libras. Então, vamos abaixar isso aqui para 10%. 5. Vou aumentar um pouquinho. 20%. 20%. Então, eu vou decolar com 6 mil libras. Eu vou decolar com 6 mil libras. E quando eu encher o tanque, vai ficar 12. Copiou? Essa vai ser a missão que nós vamos usar aqui no Cáucasus. Vamos salvar aqui. Vamos mudar esse aqui. Clica nele. Deixa eu acrescentar um Zaypoint aqui. Deixa eu ver aqui. Um vai ser aqui. Outro aqui. Um e outro aqui. Mais ou menos esse aqui. Vamos salvar aqui. Exato. Isso que tem de ir para cá para ficar próximo do... Da rota que eu quero. Copiou, pessoal? Basicamente, o Revo vai ser esse aqui. E amanhã, nós vamos executar a primeira missão. Só conferir esse aqui. Certo? 6 mil libras. Ah, é. Não esquece, não. Quando for voar à noite, aqui, ó. NVG. Já deixa a salva aí. Na próxima vez, quando for colocar a missão noturna, já está ok. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza. Basicamente, a missão que nós vamos usar amanhã para executar é essa aqui. Deixa eu ver se eu... Eu consigo carregar a missão sem o trequinho aqui. Espera aí. Eu conferir se o Tacan... Ih, caiu. Caiu alguma coisa aqui. Se o Tacan, que é 11Y e o rádio está funcionando. Espera aí. Só que eu preciso saber de um negócio. Qual a frequência dessa base aqui? 134. Beleza. Deixa eu carregar aqui, pessoal. Só para fazer um teste. Só para fazer um teste. Espera aí. Espera um pouquinho aí. Já fiz bobeira aqui. Espera aí, pessoal. A aeronave está desligada. Mas a ideia é o seguinte. Eu posso colocar ele aonde eu quiser aqui na base. Não é só naquelas áreas tradicionais, não. Só que a configuração não é essa aqui, não. Espera aí. Essa aqui é... Target from Road Road. Agora sim. Ele vai estar com o motor ligado já. Aqui é como se ele estivesse lá no pátio das aeronaves. Quer ver? Olha. Pegou? Só pegar um negócio aqui que eu acabei esquecendo. A frequência aqui é... 134. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Kudasi. Kudasi. 1-1. Request start-up. 1-1. Kudasi. Clear for start-up. Viu? Aí você pede para entrar na pista. Tô sem o trequinho aqui, pessoal. Que isso aqui é só um teste, viu? Amanhã que eu vou executar a missão. Só ver se o Takan tá funcionando bonitinho. Beleza. Deixa eu subir aqui. Isso aqui é só um teste, pessoal. Só para ver se o Takan tá funcionando beleza. Amanhã eu vou executar a missão. Sobe, barata. Olha. O sol. Não dá nem para olhar para o sol. Eu tô sem o trequinho, viu? Espera aí. Olha lá, ó. Só resolver um negócio aqui. Deixa eu virar ali para trás. Espera aí. Esse aqui é só um teste para ver se o Takan e o rádio tá funcionando, pessoal. Beleza. Vamos começar pelo rádio, né? É. Vamos começar pelo Takan. Espera aí. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. É 11x, né? 11. Dá Enter. É Y. Coloca 0. E dá Enter. Olha lá. Já carregou. Dá um toquinho aqui. Já tá em TR. E lá embaixo você coloca TCN. Ali, ó. Essa é a distância do avião tanque. Está escutado? Beleza. Agora vamos ver o rádio, que é 251, né? É... UHF 2510. Enter. Vamos ver agora, se o rádio tá funcionando certinho. Beleza, pessoal. Ou seja, temos o Takan, que é a direção. E o rádio nos dá a altitude e a velocidade média de aproximação. Essa é a missão que vamos executar amanhã. Beleza, pessoal? Não esquece, não. Durante toda essa semana vai ter révo de reabastecimento aéreo do... Aqui no DCS. No caso aqui, vai ser a aeronave da semana. Vai ser o F-16C Viper. Durante toda essa semana vai ter vídeo. Não esquece, não, pessoal. Acompanhe o nosso canal aí, para dar uma força. Não esquece de assinar o sininho. Não esquece de dar o joinha. Se possível, se inscreva no canal aí, pessoal. Para ajudar nós. Valeu. Fui. Amanhã, pessoal, vamos executar a missão. Missão de reabastecimento aéreo. Amanhã, terça-feira. Valeu. Fui. Fui.